Música Oi pessoal, sejam muito bem vindos a mais um vídeo de Dragon Ball Legends E hoje estamos aqui para botar pau no cu do Freezer É isso aí pessoal Temos a missão de dar 2 milhões e 500 mil de dano no Freezer EX5 E não é nada fácil que é esta aqui Esta aqui é onde temos que dar os 2 milhões e 500 mil de dano nesta missão Então para cumprir e ganhar ali aqueles cristais todos que dão tanto jeito para fazer o summon Bom, então é assim, a equipa que eu usei foi esta aqui E eu vou-vos explicar o porquê desta equipa Basicamente é assim Há várias maneiras de fazer isto Há várias maneiras de fazer isto E antes de começar aqui a explicar A melhor maneira de fazer isto é ignorar o Freezer Amarelo Sparking Ignorar o Freezer Extreme Vermelho E focarmos-nos ali no Freezer Second Form Herói Vermelho Que é o mais friquinho deles todos É nele que nós vamos tentar dar o Rising Rush de 2 milhões e 500 mil de dano E a melhor maneira de fazer isto é montar uma equipa azul Existem várias possibilidades Pode ser uma equipa de Saiyans Que tenha depois o Goku azul Sparking para fazer isto Como eu não tenho o Goku Sparking azul Eu tive que optar por esta Podem tentar também com o Gogeta Com o Gogeta ali contra o Freezer Também já sei de malta que conseguiu fazer desta maneira Eu não consegui A melhor maneira foi esta E esta equipa porquê? Primeiro de tudo Porque ela não tem assim nenhum Sparking Para além ali do Dabra O Dabra está ali também Não é por ele ser Sparking É porque eu juntei todas as personagens azuis Que davam Z-Ability de ataque E a personagem principal para fazer isto É aqui o Trunks Extreme Azul O Trunks Extreme Azul Se vocês virem bem ali em cima O Ability Bonus desta equipa 1514 1514 Uh, até estala Todos os outros personagens basicamente São para dar Z-Ability E ajudar o Trunks Então a fazer este Rising Rush De 2 milhões e meio de dano Vamos entrar aqui só nos detalhes Para vocês verem Os buffs todos que este Trunks está a receber Ele recebe mais 20% de Strike Attack e Defense Do Goten Dele próprio tem mais 22% De Blast Attack e Defense também Do Dabra tem mais 19% De Base Strike e Blast Attack também O Frost dá mais 22% de Strike e Blast Attack O Vegeta que está ali também Com o Limit Break 5 Se não me engano acho que é Limit Break 5 Mais 20% de Blast Attack durante a batalha O Freezer também dá mais 22% de Strike Attack durante a batalha E depois tem aqui a Unicability dele Que tem mais 20% de Bónus Aqui Que ele pode fingir mais 20% Se o Goten tiver na equipa dele Não, não é se o Goten É se o Kids Se Kids Ou outra personagem com até Kids Tiver na equipa dele E ganhar aqui mais 25% Ok? Da Vanishing Gods Se o Goten tiver na equipa dele Assim é o quê? Quanto aos equipamentos Os equipamentos que eu estou a utilizar nele São Leave My Dead Alone Porquê? Porque basicamente dá aqui mais Strike Attack de 10.25 E Blast Attack de 6.0 Também estoura o Ki mais depressa Mas não é pelo Ki E depois temos aqui This Ki It's Gotta Be Do Trunks Que dá-lhe aqui mais 15.40 de Blast Attack E temos aqui um Blast Defense Que também não interessa a grande coisa E um Bast Critical de 7.80 Portanto esta foi a equipa que eu utilizei E não é fácil Devo de confessar que não é fácil Derrotar o Freezer Sparking Amarelo Derrotar o outro Até é fácil O Freezer Extreme Porque ele é vermelho E nós temos uma equipa azul É fácil Agora o Amarelo não é fácil Há que desgastar E não cair na tentação de utilizar Aqui o Rising Rush Contra o Freezer Amarelo Temos que guardar o Rising Rush Para o Freezer Azul É herói E que se tudo correr bem Se tudo correr bem Damos 2.5 milhões de dano Bora lá saltar para a batalha então Confirmar Vamos saltar aqui para a batalha Start Battle Yes! Let's go! Bom, nós vamos levar então O Dabra Vamos levar o Goten E vamos deixar aqui o Trunks Para o fim Basicamente é isto que a gente vai fazer Vamos tentar desgastá-los Com o Dabra E com o Goten E utilizar o Trunks no fim Temos que deixar morrer O Dabra E o Goten E no fim Deixar o Trunks Baixar ali Abaixo dos 50% De preferência Abaixo dos 25% Que ele ainda dá mais dano Se assim for E damos um Rising Rush Brutal Ativar a Carta Verde Se possível E a Unic Ability Dele também Se possível Bora lá ver se conseguimos Fazer tudo Então aqui à primeira Ele já surgiu aqui Vamos tentar dar aqui Umas boas peras Neste gajo Ele vai acabar por fugir E depois quando ele voltar Então Ainda não foi agora Ai Agora carreguei aqui um carinho Aqui mais Não queremos matá-lo Não o quero matar Só quero assustá-lo Só quero mesmo Assustá-lo Vá Vai Vai-te embora Vais trocar agora Troca cara Aí está Trocou E agora sim Vamos arrebentar aqui Este Freezer Nice E vamos tentar guardar aqui Esta Carta Verde Special Skill Para o fim Para ativar com o Trunks Depois Antes de dar o Rising Rush Vamos buscar aqui o Trunks agora Uh Já não me já é tempo Não utilizar a Unic Ability Do Trunks E se possível Deixar aqui Um ataque especial do Trunks Também Para dar no Rising Rush O 167 Bora 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 Vamos buscar o Dabra Novamente Nice Ok Vamos usar este ataque especial Porque provavelmente Ainda nos vai calhar mais um ataque especial Até ao final da batalha Ok Este aqui Este aqui não vamos pôr Paulo Vamos lhe dar pancada Troca para o Goten Já temos ali outro ataque especial Oi 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 Não Não queremos matar este Eu não quero matar este Eu queria muito que este gajo saísse daqui Queria Queria Eu não queria matar ele Isso Boa Este já pode ser Este já pode ser Sim senhor Aí Não 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 Porco Vamos mandar este Corgalheiro Bora Não Vai-te embora Eu não quero a ti Aqui É que se este gajo vai ficar aqui muito tempo Ok O que O passo até que já estava a bater o freezer Ele ainda conseguiu paralisar Ok Este gajo vai matar o Dabra Não faz mal Deixar o Dabra morrer Porque até nos interessa O Dabra morrer Mas vale ser ele a levar com este ataque do freezer Olha não morreu Ok Não 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 Puta Que pariu Tentativa número 2 pessoal Tentativa número 2 Vamos lá para a tentativa número 2 então E este freezer vai sair aqui agora Não 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 saiu E agora é que ele vai tocar Troca Aí está Oh yeah Acertamos com o Paralise neste freezer Oh yeah Oh yeah Bora Oh Freezer Vai Vai Salta para cima dele Já temos o Rising Rush Não vamos dar Não vamos gastar o Rising Rush ainda Ainda é cedo Não vamos Não Se vais bater bate no Ai Ai Oh Então eu carguei para um desviar Ai 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 Este Freezer é que dá muito a trabalho Deixe-me buscar o Tracks Agora apanharmos Ai 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 Ok Eu não me importo É assim A gente não precisa de ganhar o combate Só é preciso acertar o Rising Rush neste gajo Portanto eu vou deixar ele bater neles Vou deixar ele bater Ok já trocou Então agora já podemos trocar Ai eu gastei a carta verde Que eu não queria gastar Gota é na vida Ah Só espero que venha ainda uma carta verde Temos aqui um Blast Um Blast Um ataque especial E temos uma carta verde Vamos tentar arrebentar com este Freezer agora E agora temos duas cartas verdes Vamos tentar mandar esta à vida Sim E assim E agora assim Boa já foi E agora vai entrar então o que nós queremos Vamos deixar o Dabra morrer Vai morre aí Dabra Morre Dabra Dabra morre Oi amigo Vá Vá lá amigo Mata-me Sério Olha para isto Vá Ataca-me Ataca-me Dá para ir na minha cesta Ok Nice Vai só mais uma Só mais uma Mata lá o Dabra Mata Ainda não E o Rising Rush Vamos lá ver se ele consegue matar o Dabra Não 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 Ok Este Freezer podemos matar sim E agora E agora Vá Ok O Dabra morreu Agora vamos deixar que ele bata no Trunks Temos 38 Timer Counts Vá Bate lá no Trunks Eia vai demorar tanto tempo Oh não Ok Ele vai fazer um ataque agora Atacas Vá lá 28 27 Oh my god Isto vai demorar uma eternidade Vai 22 Timer Counts O tempo está a acabar Ataca Ele não vai atacar Eu vou ter que fazer assim o Rising Rush Ataca-me Ataca-me Não Ai 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 8 Vamos falhar Eu vou falhar Ele vai sujear Não sujeou Vá lá Vamos usar este E agora só espero conseguir acertar Na carta Não é Só voltava ele agora a acertar na carta Não acertes não Não acertou Portanto vamos ver quanto é que vamos dar o Rising Rush nele Isto parou 2 milhões e 729 Pau no cu do Freeza Está feito pessoal É assim que só existo É assim que só existo Espero que vocês tenham gostado E que tenha dado para perceber Se tiverem alguma dúvida Escrevam-me aí embaixo na caixa de comentários E se gostaram do vídeo Não se esqueçam de deixarem um grande likezão Antes de sair Para ajudar o canal a crescer Se ainda não são inscritos Inscrevam-se Inscrevam-se no canal E ativem aí o sininho Para receber as notificações De todos os próximos vídeos E como sempre Fiquem bem E até à próxima Rock on!